Os policiais estão nesse momento em frente a essa casa que fica no Jardim Belo Horizonte, zona leste da cidade de Londrina, e ela acaba de ser arrombada. A princípio, uma testemunha passou por aqui e viu a movimentação dos bandidos. Eles teriam entrado por esse portão. Depois de forçar o portão, seguiram até essa janela que vocês estão vendo, que está arrombada. Daqui, eles teriam levado uma televisão. Quando a polícia chegou no local, os criminosos já tinham fugido. A polícia faz buscas com o apoio da guarda municipal para tentar chegar até esses bandidos. Mais uma casa assaltada aqui na cidade de Londrina. Durante as buscas, a polícia chegou a realizar abordagens, principalmente perto de um fundo de vale próximo do bairro. Mas, apesar do trabalho, não conseguiu prender os bandidos.